Muito bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, nesta terça-feira maravilhosa, falando sobre o mercado da NBA. Eu separei aqui algumas notícias que saíram recentemente e irei comentar sobre elas com vocês. Antes, eu só peço para que você deixe seu like no vídeo, que é muito importante, ajuda demais no nosso engajamento. E se não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos começar falando sobre um rumor que saiu nesses últimos dias, envolvendo o Michael Brits e uma possível ida para o Houston Rockets. O Jonathan Gaivone, ele soltou um report falando sobre possíveis movimentações do Rockets no off-season e até na própria noite do draft, e nesse report ele falou o seguinte, né? Ele falou que o Houston Rockets segue aberto em negociar a escolha número 3 do próximo draft por um talento que o ajude a competir ainda mais de forma imediata. O Michael Brits seria um desses alvos, e aí ele fala, né, que é importante lembrar que os texanos chegaram a oferecer alguma parte das piques do Nets que estão sob o controle do Houston desde a troca do Harden perto da Traded Line. No entanto, o Brooklyn na época negou a oferta, né, então o Houston chegou a oferecer um pacote com um bom capital de draft, um capital que era do próprio Brooklyn Nets, né, antes do Brooklyn trocar para ter o James Harden, só que o Brooklyn na época negou. Isso pode, a postura do Brooklyn agora pode mudar por conta da mudança de proposta das duas equipes para a próxima temporada, ou seja, segundo ele, pode ser que o Houston volte a tentar uma negociação pelo Michael, e por estar no limbo ali da NBA, no caso o Brooklyn, pode ser que o Brooklyn dessa vez aceite, né, porque o capital de draft que chegar, o time, né, com o capital de draft que chegar, o time pode pelo menos meio que ter um norte, né, porque o Brooklyn está totalmente perdido, cara. Assim, o Brooklyn não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, o Brooklyn não tem um objetivo, não sabe se vai brigar por play-in, se vai tentar uma super troca com sei lá o quê, para tentar brigar por play-off, não sabe se vai reconstruir porque não tem muito capital de draft para reconstruir, porque abriu mão de muita coisa para montar o Big 3 fracassado, então o Brooklyn está perdido. E aí, talvez agora, o Houston consiga pegar o Michael, porque agora as escolhas de draft cairiam muito bem em Brooklyn, porque com o capital de draft você consegue pelo menos iniciar uma reconstrução e aí ter um caminho. Hoje o Brooklyn não tem nenhum caminho para seguir. com o capital de draft, o time terá um caminho, então pode ser que agora a troca aconteça. E sinceramente, velho, independente se for para Houston, se for para Oklahoma, se for para, sei lá, Knicks, se for para Lakers, independente para onde for, o Brooklyn tem que trocar o Michael Bridges. Eu acho que, eu amo o Michael, acho ele um jogador zaço, acho que ele foi muito infectado pelo ambiente totalmente insalubre que é o Brooklyn Nets, sinceramente eu acho que o time do Brooklyn piorou o Michael Bridges, e assim, mas eu acho que ele tem que ser trocado, eu acho que ele tem que ser trocado para o bem do Brooklyn Nets. O Brooklyn precisa de capital de draft, e times como Houston e como Oklahoma, principalmente, tem esse capital de draft, principalmente o Houston, que tem as escolhas que eram do Brooklyn. Então, o Brooklyn não pode pensar duas vezes, se chegar o Houston oferecendo duas firsts pelo Michael, tem que trocar, tem que trocar. Se chegar um Oklahoma oferecendo duas firsts pelo Claxton, tem que trocar. Se chegar o Lakers oferecendo uma first pelo Finney Smith, tem que trocar. O Brooklyn precisa de capital de draft, porque precisa se situar na NBA. Hoje, o Brooklyn, de novo, o Brooklyn está no limbo, entendeu? Então, para mim, o Brooklyn tem que aceitar a proposta que vier, e para o Houston seria maravilhoso. Ter o Michael Bridges ali ao lado do Xangun, do Jalen Green, do Van Vliet, do Amon Thompson, do Jabari, do Ifmore. Cara, seria incrível. O Dylan Brooks, o time do Houston ficaria muito melhor com o Michael Bridges, que ainda é, na minha opinião, apesar dele não ter feito uma temporada muito boa, mas ele ainda é, para mim, um dos melhores trainees da liga. E eu ainda vejo o potencial de All-Star no Michael Bridges. Ainda vejo. Então, para a Houston seria muito bom, e para o Brooklyn seria importantíssimo. Importantíssimo. Vamos seguir aqui, falando agora, falando agora sobre o Knicks e trazendo novidades sobre a renovação de um dos jogadores, cara, mais importantes do time nessa última temporada. O nosso querido Azaia Hartenstein. O Azaia Hartenstein. Tem um nome complicadinho o Hartenstein, né? O Hartenstein, ele teve um dos melhores custo-benefícios da NBA nesse último ano. O cara, ele foi peça fundamental do time, jogou muito bem na regular, nos playoffs, foi ali o cara do trabalho sujo, e só custou para o Knicks 9.2 milhões. Assim, foi uma pechincha, foi uma pechincha. Só que agora o contrato dele acabou. E é óbvio que ele vai querer uma grana maior. E, segundo o Jake Fischer, o Knicks vai dar essa grana para ele, né? Segundo ele, várias pessoas ao redor da liga acreditam que o Hartenstein pode ganhar um contrato de 100 milhões de dólares nessa próxima agência livre. Ele fala que Oklahoma e Detroit têm interesse no jogador, só que o Knicks tem todo o interesse do mundo em manter o pivô. E assim, eu não sei se ele vai conseguir esses 100 milhões, que seria provavelmente ali num contrato de 4 anos, mas eu acho que no mínimo 72 milhões ele vai conseguir. No mínimo, cara, porque assim, 18 milhões por ano para um jogador que entregou o que ele entregou e que entrega o que ele entrega, eu acho que está mais do que justo. Eu não acho nem um pouco absurdo dar 18 milhões na mão do do Hartenstein. Não acho. Sinceramente, eu não acho. Ele é um All-Star? Não. Ele vai ser um All-NBA? Não. Vai ser um All-Defense? Não. Mas ele vai fazer o trabalho sujo que o Knicks precisa. O Knicks precisa do Hartenstein. E por isso eu acho que o time vai pagar o que ele pedir. Não sei se 100 milhões, porque é muita coisa. coisa. É 25 de média. E aí é o que, por exemplo, o German Green ganha no Warriors. Muita coisa. Mas eu acho que 18 milhões por ano, eu acho que o Knicks vai pagar. Vai pagar. E pra mim tá bem pago. E pra mim tá bem pago. 18 milha por ano tá muito bem pago. Então, óbvio que seria maravilhoso ter esse cara no Thunder. Acho que ele seria um backup maravilhoso pro chat. Maravilhoso pro chat. Mas eu não vejo o Knicks deixando o Hartenstein escapar. Pra mim o Knicks vai pagar o que ele quiser. E vai manter o cara porque precisa manter o cara. E aí, por falar em Thunder, vamos finalizar esse mercado da NBA falando sobre um jogador do time. Na verdade, um cara que, entre aspas, jogou no time na metade final da última temporada. Que pode e muito provavelmente está de saída. Que pode estar, na verdade, está mesmo de saída. Que é o Garden Hayward. O Garden Hayward chegou no Thunder na Traded Line. Numa troca que desde o princípio não me agradou. E realmente ela se provou um erro com o passar do tempo. O próprio Sam Prest falou que errou na troca pelo Hayward. E assim, cara. Foi realmente um erro. Foi um cara que em nenhum momento se firmou no time. Eu acho que no playoff ele nem deve ter pisado em quadra. Ou se pisou foi por pouquíssimos minutos. Então, foi uma troca errada. e o contrato dele terminou. Ele não tem contrato para a próxima temporada e obviamente que o Thunder não vai renovar com ele. E aí ele vai para o mercado e parece que o Denver Nuggets teria interesse nele. O Harrison Wyant da Denver Sports reportou que o Denver estaria disposto a pegar o Gordon Hayward na agência livre dependendo da sua pedida salarial. Dependendo do valor que ele pedir pode ser que o Denver pegue ele. E assim, eu particularmente eu não acredito mais no Gordon Hayward. Eu não consigo confiar e acreditar que ele vai ser um cara útil na NBA até por conta do fato dele não conseguir ficar saudável. Mas se por acaso ele topar um contrato mínimo de veterano eu acho que não seria uma negociação que eu faria mas eu não acho que vai ser uma negociação ruim. Não acho que não acho é foda. Não acho que vai ser uma contratação um movimento péssimo por parte do Denver. Pegar o Hayward pelo mínimo de veterano eu acho ok. De novo eu não faria. Eu não faria porque eu não acredito mais no cara. e aí eu não gastaria uma vaga no meu elenco com um cara que eu não acredito. Mas eu não vou achar o pior movimento do mundo. Agora se o Denver por acaso pegar o Hayward pagando mais do que o mínimo de veterano aí pra mim é loucura. Aí pra mim é loucura e pra mim não faz o menor sentido. Mas é isso segundo ele segundo o jornalista lá o Harrison Wound o Denver ter interesse no Gordon Hayward e vá com Deus. Como torcedor do Thunder desejo toda a sorte do mundo do Hayward fora do time porque no Thunder não adiantou de nada e toda vez que eu me lembro que o Thunder abriu mão do Vassil Mitid pra ter o Gordon Hayward eu choro no banho porque é um absurdo o Thunder ter feito isso. Surreal. Mas é isso rapaziada essas são as notícias que eu separei pra trazer pra vocês hoje. espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa o like se inscreve no canal compartilhe com seus amigos e é isso nos vemos mais tarde grande abraço e tchau tchau